Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a salada verde festiva mais bonita e gostosa que vocês já viram. Vocês vão poder usar a sua salada em uma festa de Natal, de Ano Novo em qualquer festividade ou em um almoço de domingo e vocês vão amar fazer, gente. Então, vamos aprender? Vamos começar nossa receita ensinando a vocês como cortar o nosso alface. Ele já está limpo e quase seco Então, nós não vamos cortar com a faca. Cortar com a faca vai escurecer todas as bordas do seu alface e a sua salada vai durar pouco tempo. Então, o que nós vamos fazer é apenas rasgar. Você pode cortar pedacinhos você pode rasgar assim, olha. Tá vendo? Rasgue o seu alface, deixe ele em pedaços pequenos. Veja. Já estão lindas. A sua alface roxa, você vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Que lindo, né? Bom, então, as nossas folhinhas de hortelã, nós vamos tirar somente as folhas. Coloque também na sua salada a quantidade que você desejar. Se você quiser bem refrescante, você vai colocar mais hortelã. Se você quiser que o alface apareça mais, você pode colocar menos. Você pode trocar esse hortelã também por manjericão. Fica uma delícia também. Mas eu preferi o hortelã pela refrescância. Lembrando que nós estamos fazendo uma salada para Natal e Ano Novo, que é uma época quente. Agora, eu vou ensinar como cortar o seu rabanete pra ele ficar bem fininho. Então, vocês podem usar o mandolim ou cortar na mão. Vamos tirar essa pontinha. E se for usar o mandolim, aproveite o cabinho dela pra segurar o seu rabanete. Então, vocês só vão... Tenham cuidado, porque o mandolim pode cortar a sua mão. Certo. E agora, vamos montar nossa salada. Com as nossas folhas todas já picadas, nós vamos misturar aqui. Coloque algumas fatias de rabanete. Pra ficarem por baixo. E guarde algumas para colocar na decoração. Veja. Ela está sequinha e linda. Decora-nos com os nossos rabanetes. Ok. E nós vamos finalizar com o nosso molho pesto, que nós fizemos no nosso último vídeo. Molho pesto feito com processador manual. Esse molho pesto, vocês podem deixar a parte também do lado da salada. Pra quem quiser ir colocando. Ok? Mas, nós vamos finalizar aqui com o molho pesto. E ela vai ficar mais bonita. Veja só que delícia, gente. Salada praticamente pronta. Salada praticamente pronta. E agora só faltou a nossa crocância, né? Porque eu comprei essas tortilhas no mercado. Aquelas tortilhazinhas triangulares lindas. Não é a picante. Tem vários tipos de marcas hoje em dia. Então, vocês podem colocar as tortilhas em volta da sua salada. E formar... Essa maravilha. Olha, gente. Que delícia. Olha que linda, gente. Ficou nessa salada. Hum. Vocês vão gostar muito de fazer. Agora é só degustar. Olha aqui. Que lindo. Olha. A gente pode fazer até um encanto. Coloca esse. Coloca esse. Uma folhinha. E pronto. Delícia. Olha, gente. Que delícia ficou. Vocês vão amar essa receita. Então, vamos fazer? Obrigada por assistir esse vídeo. Obrigada por estar aqui no nosso canal. E até a próxima receita.